Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta e vamos falar hoje sobre planejamento do nosso negócio de roupa de mesa e mesa aposta. Mas antes, quero te convidar pra se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar. E ó, não esquece de clicar no sininho pra que todas as vezes que eu suba uma aula nova, você seja notificada. Bora lá aprender? Planejamento é a bola da vez. Eu ouço muitas meninas, muitas, 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 que falam assim Valesca, eu quero começar o meu negócio, eu já comecei o meu negócio, mas eu tô perdida, você pode me ajudar? Tem até algumas alunas que às vezes mesmo dentro do curso falam pra mim que estão perdidas. E aí ó, eu vou te passar uma estratégia que é um planejamento de como que você deve pensar e como que você deve proceder pro que o seu negócio de mesa aposta comece da forma correta. Comece sem que você perca o fio da meada, tá bom? O começo de tudo, o começo de tudo é de fato você entender o processo da criação, o processo da costura. Mesmo que você não venha costurar de forma definitiva, é importante que você que vai trabalhar com roupa de mesa e mesa aposta e entenda o processo de construção, de produção de todo o material que você vai vender, tá bom? Por que que é importante? Porque isso vai levar você a entender o que que é qualidade, qualidade do tecido, qualidade de acabamento, o que é importante, por exemplo, você saber na hora de comprar a matéria-prima, quanto de matéria-prima você vai comprar, qual é a margem de desperdício que você vai ter pra cada um metro de tecido. Isso tudo é importante, porque se você não souber calcular essas paradas todas, quando você for mandar fazer, ah, eu vou terceirizar a costura. A pessoa vai pedir tantos metros de tecido, você não sabe qualificar o tecido, você vai comprar uma quantidade de tecido X pra ela, você não sabe se ela tá desperdiçando, você não sabe quanto tempo ela gasta em cima daquela peça. Então tudo isso pode prejudicar o seu resultado final. Se você vai costurar, não, Valesca, eu vou começar e eu mesmo vou costurar, que é o que eu te indico, é muito importante que você saiba fazer o processo, não é fundamental, mas é importante. Todas essas coisas fazem parte, então saber o que comprar, como comprar, quantidade, qualidade, como otimizar aquele tecido ou aquela matéria-prima, como que você otimiza aquilo. É extremamente importante que você entenda da técnica. Existem muitas técnicas que você pode aplicar pra fazer a sua roupa de mesa e a maioria das técnicas são técnicas tradicionais, são técnicas de costura tradicional, que dá pra fazer sim, só que a técnica de costura tradicional, ela tem um probleminha. Qual que é o probleminha? Ela é feita pra, meio que pra um tudo. E ela não vai otimizar o seu tecido, ou seja, ela vai usar técnicas que vão fazer com que você tenha perda maior de tecido e se você perde tecido, você perde dinheiro, tá bom? Sem contar aquela demanda de uma mão de obra mais demorada em cima daquela peça. Então, se você demora mais tempo pra fazer, você também perde dinheiro, tá bom? Então, uma técnica mais pontual de otimização de tempo, dinheiro e matéria-prima é o que você deve buscar, tá? E dentro do Venda Mais Mesa Posta, você encontra uma técnica desenvolvida exclusivamente para roupa de mesa, tá? Então, nela você faz tudo na metade do tempo com o dobro de eficiência. Mesmo que você já saiba costurar, é importante que você entenda que existe uma técnica específica pra costurar roupa de mesa que foi desenvolvida pela Divino Arranjo. Por isso, às vezes, acontece alguns conflitos. Que conflitos? Pessoas que já costuram, pessoas que fazem a costura tradicional, que vêm e falam Ah, mas não é assim que se faz. Na verdade, ela tá baseando aquilo que ela tá vendo na costura tradicional. E nós não estamos falando de costura tradicional, tá? Nós estamos falando de uma costura específica pra roupa de mesa, tá bom? Então, quer fazer do jeito tradicional? Bacana, dá pra fazer? Dá. Fica bonito? Fica. Mas vai gastar mais tempo e mais dinheiro e tá tudo bem. Segunda coisa, tá? Bacana, já tô costurando bem ou já aprendi pra poder delegar. Agora, vou partir pro... Como é que eu vou vender? Como é que eu vou entregar isso pra minha cliente final? Pra entregar isso pra sua cliente final, você precisa saber enviar pelo correio. Precisa saber todos os trâmites do correio. Apesar de não ser um bicho de sete cabeças, a maioria não tem conhecimento nenhum básico de correio. Você precisa ter um conhecimento sobre precificação. Então, imagina só que você vai gastar lá 10 reais, mas você não sabe quanto cobrar. Então, saber precificar é extremamente importante. As pessoas têm uma ideia de que, ah, eu gastei 10, vou vender tudo por 20. Estou ganhando. Quando, na verdade, não tá ganhando. Então, saber precificar é importante pra você não tomar prejuízo. Tem muita gente vendendo, achando que tá ganhando, mas, na verdade, não tá ganhando nada. Tá só empatando dinheiro, tá? E, às vezes, tem aquelas que estão perdendo mesmo achando que estão ganhando. Precificação é algo importante. E a gente chama esse período, esse processo de expedição. Então, como embalar? Qual caixa usar? Como fazer os processos todos do correio? Como fazer um contrato com o correio? Se já é o teu caso, né? Eu não oriento que você faça contrato com o correio até que você tenha uma demanda de venda mensal grande. Até lá não faça. Existem outras formas de enviar também, né? Pra outros lugares. Existem transportadoras. Existe... Enfim. Se você pesquisar aí na sua região, você vai ver que o correio não é o único. Só que, de todas as opções, o correio sempre é a melhor opção. Pelo menos é o meu entendimento, tá? O correio, ele não falha. O correio dá umas gafas, mas ele tá lá. O correio é o mais confiável até hoje. Eu, pelo menos, nunca tive problema com o correio. Já passei nervoso, miga. Quem nunca? Mas o correio realmente é imbatível, tá bom? Existem empresas que usam o correio e podem facilitar a sua vida. Você pode procurar aí na sua região alguma empresa que usa o correio, né? E você usa essa empresa que usa o correio, tá? Se eu não me engano, a Melhor Envio faz isso. Mas eu não tenho certeza, tá? Entregue em qualquer lugar. O correio não tem erro, tá? Mas existem várias formas de você trabalhar com o correio. E tem o pós-venda. O que é o pós-venda, gente? Você não pode vender e morreu o assunto. Tem o pós-venda, né? Então, saber fazer esse pós-venda é a garantia de que você vai ter essa cliente feliz, entender se ela, de fato, gostou. Se ela não gostou, corrigir a sua falha, caso você tenha falhado. Então, o pós-venda é muito importante. Então, dá aquela ligada, mandar aquele WhatsApp. Tem todo um protocolo que você pode fazer de pós-venda. É importantíssimo. Quando você faz, por exemplo, uma compra, uma compra de algo importante, tá? E aí te enviam uma pesquisa de satisfação, alguém te liga pra saber como é que foi. Você se sente importante. Você fala, poxa, não foi só venda. As pessoas estão preocupadas comigo, com o que eu penso. É muito importante você saber o que a sua cliente acha de você. O que a sua cliente acha do teu serviço. Se ela não gostou. E entenda. Vai aparecer cliente que vai criticar. Vai falar, nossa, tava imaginando uma coisa e é outra. E aí você tem que entender qual foi o momento que a pessoa se frustrou e o porquê. E ao invés de justificar, você agradece pelo que essa cliente tá te colocando e envia um presente pra ela. Tá bom? Mesmo que a crítica dela seja uma crítica esdrúxula. Por quê? Porque é muito importante que você entenda a cabeça do seu cliente. Seu cliente, às vezes, faz uma expectativa diferente daquilo que você, de fato, trabalha. É bom que aquilo seja pra ela algo claro. Mas, às vezes, não é claro. Então, nessa pesquisa, você sabe exatamente como proceder pra que as clientes não fiquem chateadas por uma expectativa que ela tinha e não foi atendida. Tá? Você quer um exemplo disso? Um exemplo disso, na minha vida, tá? Eu tenho uma assinatura de roupa de mesa. Assinatura de roupa de mesa é uma forma que eu achei de entregar o que eu quero entregar pra cliente, minimizando todo o processo de criação do meu negócio. Então, assim, ó. Eu criei um sistema onde a cliente não pode escolher o box. Ela leva o box do mês. Só que o box do mês é segredo. Pra ela comprar de mim, ela cria uma expectativa. Ela cria uma expectativa. E, às vezes, né, foram pouquíssimas. A cliente, quando recebeu, falou, poxa, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu queria aquele jogo de limão siciliano. Só que, olha só, a gente já dá uma clareza. Fala, olha, assinatura você não escolhe. Assinatura é o box do mês. A gente manda de acordo com o estilo da tua mesa, com o modelo da tua mesa, mas você não escolhe estampa. Mas a gente deixa pontuar as cores que você gosta e as cores que você não gosta. Mesmo com muita clareza, às vezes, a cliente acha que ela vai receber um determinado kit no mês. No pós-venda, a gente entende se ela teve clareza ou não. E se ela não entendeu, se ela ficou frustrada, o que a gente faz? A gente envia um mimo pra ela, explica pra ela novamente, né? Deixa com que ela, de repente, escolha um box pra ela ficar feliz, mas deixa claro que o sistema é um sistema de assinatura. E que se for pra fazer trabalho personalizado, cada cliente escolhe o seu, é mais caro. É mais caro. Então, se quer pagar mais caro, a gente indica outras pessoas pra ela comprar. Se quer trabalhar com a gente, quer ser surpreendida todo mês, Então, fica aqui e a gente fica atenta àquilo que a pessoa mais, as cores que a pessoa mais gosta. Tá bom? E eu deixo ela livre pra escolher. Mas como é que eu descubro se ela ficou frustrada? No pós-venda, tá? Mas assim, gente, é menos de 2% de todas as assinaturas que geram algum tipo de frustração. E todo tipo de frustração, a gente vai lá e explica, resolve, agrada e dá pra ela a oportunidade dela ficar ou não. Eu não faço força pra cliente ficar, tá? Mas eu explico, sempre mando um mimo, sempre. Um mimo, geralmente, eu mando no box seguinte. No box seguinte. Ah, mando vários tipos de mimo, né? Mando mini coador. Falei pra vocês que eu comprei um estoque enorme de mini coador. Mando pano de copa personalizado, né? Com as mesmas estampas da roupa de mesa. Mando arranjos florais, arranjos florais artificiais, né? Porque aqui a gente trabalha com uma demanda de flor muito grande. Então, a gente já manda o arranjo floral da mesa dela pra ela usar no dia a dia, né? É muito variado. Já mandei vários tipos de coisa. Já mandei caneca. Aqui é meio que sazonal. Aquilo que eu tenho no momento, eu envio de mimo pra ela e geralmente ela agradece. Aí ela fala, não, sabe o que que é? Eu não tinha entendido direito. Sabe assim? Porque aquilo que é claro pra você, às vezes não é claro pra ela. Entende? Então, eu nunca fico tentando justificar. Eu falo, ah, entendi, beleza. Mas, ó, vou te explicar, mas mesmo assim eu vou te recompensar pela essa falta de clareza. Me desculpa, deveria ter sido mais clara. Tá? O pós-venda serve pra você não perder a sua cliente e te faz com que você acabe tendo mais clareza pra falar de novo pras próximas, entendeu? As próximas clientes, você já sabe que você tem que ser mais clara, que você tem que ser mais pontual, que tem que ter mais informação, entendeu? Lembrando que nem tudo é óbvio pra todo mundo e às vezes nem desenhando a sua cliente vai entender. Tem cliente que só entende o que quer. Tá? Tem cliente que só entende o que ela quer. Então, precisa ficar de olho nisso também porque tem as clientes caroço que tem gente que a gente não precisa vender pra ela nunca mais na vida porque vender pra ela é só prejuízo emocional, tá? Então, precisa ficar atenta em cliente sanguessuga que quer levar vantagem em tudo, quer te sugar a alma. Você tá falando que o negócio é assim, mas ela quer enfiar a peça quadrada no negócio redondo de qualquer forma. Então, se isso agride o regulamento, a norma, o perfil do teu negócio, você não pode se prostituir. O que é se prostituir? Fazer qualquer negócio pra cliente. Isso não. Você tem que ter um perfil. Você tem que ter uma linha de trabalho. Então, ó, não se prostitua. Não faça qualquer coisa pra todo mundo. Mantenha o seu foco. E se for o caso, você pode enviar um mimo. Você pode até enviar um outro kit, tá? Sem cobrar nada. Mas você não vai fazer dentro do seu negócio aquilo que é contra, é contra senso do seu próprio negócio. Por exemplo, se a cliente comprou uma assinatura minha e ficou frustrada porque não foi o kit que ela queria, eu mando um mimo pra ela no próximo box, mas aí eu explico novamente que ela não tem o direito de escolher. Assinatura é assinatura. É que nem revista. Você vai assinar uma revista. Aí você chega lá e assina a revista. A revista... Não tem como você exigir que no mês que vem venha uma matéria do Roberto Carlos. Não, ó, eu paguei a assinatura da revista. Eu exijo que venha uma matéria do Roberto Carlos. Amiga, assinatura é assinatura. Não tem como. Então, tem formas de você lidar com a cliente sem ser mal educada, sem ficar querendo justificar. Você não tá errada. Então, você não tem que justificar. Você tem que só explicar de forma educada, mas antes de bater, você precisa agradar. Porque aquilo que não é claro, aquilo que é claro pra uma, não é pra outras. Aí ela entende, decide se vai ficar ou não. E se ela não for ficar, tá tudo bem. Você não precisa desse tipo de cliente. Entendeu? Mas você não vai, né, bater a porta na cara dela. Você vai falar, olha, me desculpa, né, bi, 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 mas ó, tamo aqui de porta aberta. Quando você precisar... Quando ela for lá fora e ela tiver uma experiência ruim, com alguém que usa matéria-prima ruim, com alguém que faz um acabamento ruim, com alguém que atende mal, que sequer faz um pós-venda, ela vai começar a lembrar de você. E ela vai falar, nossa, é mesmo, aquela moça lá que eu impliquei, poxa, ela é muito melhor que todo mundo que eu já fiz negócio e que inclusive eu até escolhi. Consegue entender? Então, o seu pós-venda, ele pode ser crucial pra pessoa fazer aquela volta ao mundo e depois voltar atrás de você arrependida, falando, nossa, olha, quer saber? Você realmente era a melhor opção. Tá? Eu dei um exemplo de assinatura, mas pode ser qualquer coisa. Você pode vender, por exemplo, você mandou o americano pra ela e aí ela falou, nossa, fiquei decepcionada, esse americano é muito grande na minha mesa ou, esse americano é muito pequeno na minha mesa. Entende? Coisas desse tipo. Ai, nossa, fiquei decepcionada porque a cor do guardanapo não era igual ao que tava lá, eu achei que fosse mais escuro, eu achei que fosse mais claro. Tá? Ai, nossa, a flor do porta guardanapo, eu achei que fosse maior, eu achei que fosse menor. Coisas desse tipo. Ai, nossa, eu escolhi aquele kit, mas na hora que eu botei na minha mesa com aquele prato, não ficou bom, fiquei tão frustrada. Entendeu? Então, existem coisas que você tem que entender o que é que aconteceu pra tratar a cabeça da sua cliente e também na hora que você for vender novamente pra qualquer pessoa, você já sabe como se comportar na hora da venda. Cada problema que você tem com a cliente, que você descobre no pós-venda, você sabe como trabalhar ele antes de acontecer na sua próxima venda. Então, quando você faz um pós-venda decente e é treino, você começa a descobrir antes que os problemas aconteçam. E você consegue dar solução pra coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, a tua demanda de questões e problemas diminui. Você sai na frente, entendeu? Então, falamos sobre entender sobre a costura ou até manejar a costura de roupa de mesa de forma inteligente. Falamos da parte de expedição, então, como como embalar, qual caixa usar, como trabalhar com correio ou com qualquer outra empresa que faça envio. falamos sobre o pós-venda que é importantíssimo, mas agora vamos falar de uma coisa que é imperativo. Imperativo. O que é imperativo aqui? Poxa, amiga, onde você vai vender? Você vai vender num ponto físico ou você vai vender numa loja ou num lugar da internet, num ponto online. Tá? Ponto online pode ser qualquer coisa, pode ser Instagram, Facebook, pode ser uma loja dentro do Instagram. Aonde você vai vender? Precisa definir. Se é de forma física, dá pra vender de forma física? Dá. Dá pra você abrir um ponto físico? Dá. Só que a demanda de trabalho é maior pra quantidade de venda menor. Um lugar físico ou um boca a boca que seja no bairro ou na cidade, ele é limitado. Ele tem a sua limitação, tá? Limitação geográfica mesmo, tá? E demográfica. Porque naquela região existem tantas mil pessoas que você pode vender pra elas algumas vezes, mas ela tem uma tendência a esgotar naquela região. Já o online não tem isso. Não existem barreiras, não existem fronteiras. Você pode vender pro Brasil todo e até pra outros países. tá? Em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora. Não tem um ponto físico que você tenha que pagar. Você não paga aluguel, não paga água, não paga luz daquele lugar. Você precisa de um celular e de uma internet. Só isso, tá? Pra você abrir uma conta no Facebook e no Instagram é de graça. Entende? mesmo que você venha no futuro ter um site e esse site você consiga você coloque ele dentro do Instagram linkado mesmo com o Instagram. Você tem um site linkado com o Instagram, mesmo isso é um custo extremamente muito mais baixo do que você ter uma loja física. Tá? Então, você precisa escolher aonde você quer trabalhar. Trabalhar nas duas formas dá pra fazer sim, tá? Mas, se você for trabalhar só no online você escala muito mais porque não tem barreira, não tem fronteira. A barreira que você vai ter é a barreira pessoal da falta do conhecimento. E conhecimento é poder. Poder o quê? Poder escalar o seu negócio, poder ter uma vida, né? Financeira melhor, poder ter independência emocional. Quando você trabalha o conhecimento você pode muitas coisas. As portas, novas portas vão se abrir. Tá bom? Então, assim, ó. Valesca, eu sou analfabeta digital. Amiga, se você fosse analfabeta digital você não estava aqui assistindo essa aula. Entende? Então, primeira coisa, se você está aqui me ouvindo você não é uma analfabeta digital. você sabe manusear um Facebook, um Instagram, um YouTube. Você é capaz de postar alguma coisa nas suas redes sociais como você já faz. Você fala no WhatsApp que eu sei que você fala. Então, você já está dentro dessas ferramentas, você só não está acostumada a usá-la como ferramenta de trabalho. E você, para que você use como ferramenta de trabalho, você precisa começar a pôr a mão na massa. Eu vou falar para você que tudo que você precisa saber sobre Instagram e Facebook, você encontra até dentro do próprio Instagram e Facebook. Se você tem uma conta, se você criar uma conta comercial, você vai ter acesso à central de ajuda. A central de ajuda, eu acho que no perfil pessoal ainda, eu acho que tem também, a central de ajuda do Facebook e do Instagram é o manual de uso do Facebook e do Instagram. Então, se você quiser aprender, ah, eu não quero pagar curso, não quero nada disso, você pode entrar no manual do Facebook e do Instagram, que é a central de ajuda, e começar a pesquisar item por item, como faço postagem, as regras de postagem, todas as regras estão lá. Se você quiser, você consegue, é só sentar a buzan, falar e começar a estudar a central de ajuda. Entende? Ela está lá para isso, para te orientar como usar as ferramentas de forma correta e é de graça. A central de ajuda é de graça e ela é a fonte de todo conhecimento para o uso das ferramentas do Facebook e Instagram. Ah, Valesca, mas você já viu o tamanho daquilo? É uma bíblia um negócio. É gigantesco. Ok, é gigantesco. Você quer uma coisa mais rápida? Você quer um atalho? Você quer um atalho? Se você quer um atalho, então aí você de fato precisa de um curso. O curso, o que ele é? Ele é um atalho para que você não fique ali meses na central de ajuda tentando fazer o seu negócio dar certo. Seu negócio de Instagram e do Facebook. O curso, no caso, o Venda Mais Mês Aposta, ele só traz os pontos importantes que você precisa saber. Você não precisa ler tudo. Fica tranquilo, a gente já leu para você. Então, a gente... E eles vão todo mês eles vão colocando coisas novas. As regras do Facebook e do Instagram mudam o tempo todo. Tá? Mudam o tempo todo. Então, se você não quer perder esse tempo de toda hora estar indo lá, de ter que pesquisar por conta própria durante semanas, meses, sei lá quanto tempo, até você implantar de fato o seu negócio, você pode fazer o curso. No curso tem lá de forma bem pontual, porque a gente aqui já fez a lição de casa e a gente costuma, sim, ir em busca do manual. Você já ouviu aquela frase? Se tudo vai mal, consulte o manual. Se tudo vai bem, consulte também. Então, as pessoas, elas não querem perder tempo lendo o manual. O manual geralmente é grande. Tá? Só que, na real, é um manual que faz com que o negócio vai pra frente. você pode pular essa fase comprando um curso de alguém que já leu o manual. No meu caso aqui, a gente já trabalha isso dentro do módulo de marketing, já trago pra você de forma mastigada. Você consegue entender que você tá comprando tempo? Então, é isso. Se tudo vai mal, consulte o manual. Se tudo vai bem, consulte também. Então, para de ficar querendo resolver na sua cabeça, para de ficar pedindo ajuda pras amigas distraídas que não fazem nem pra elas e aí elas vão falar meu Deus, isso é muito difícil porque elas falam isso porque elas não estão fazendo, né? E procura ajuda de quem pode te ajudar de verdade. No caso, ou a central de ajuda do Facebook e do Instagram mete as caras lá, amiga. Ou, entra num curso e otimiza o seu tempo. Tá? Entra aqui no Venda Mais Mesaposta e otimiza o seu tempo de vez. Assume a bucha. Vou pagar pra alguém que já fez e vou pegar mastigado aqui e tá tudo bem. Tá bom? Curso serve pra isso. Alguém que mastigou, cospe lá na sua mão, você vai lá e usa. Entendeu? Você não faz mais nada. Você vai lá e só usa. Você só vai ter o trabalho de assistir a aula e botar a aula em prática. Você não vai nem ter o trabalho de pensar, tá? Na verdade, tem que dar uma pensadinha assim, mas é coisa pouca. Nada que vai agredir, né? Os seus neurônios, nada que vai agredir o seu cabelo, né? Pode ficar tranquila, amiga, não vai te dar enxaqueca. Eu acho. Então, olha só, você precisa definir onde você vai trabalhar, online ou físico. O Venda Mais Mesaposta, ele tem o foco, o foco no online. Mas tudo que a gente ensina aqui, tudo, dá pra usar no físico. Dá pra usar no físico, tá bom? Só que nós não focamos, o curso não foca na venda física, mas dá pra usar no físico. Entendeu? Aí você faz a conversão. É tipo moeda estrangeira. Você vai lá com, sei lá, 10 reais e compra 2 dólares. Você fez a conversão. Aqui também é assim, né? Você vem aqui pra comprar o curso que vai te ensinar online e aí você converte pro físico, tá bom? É isso que você tem que fazer. Quarto passo, apresentação. Bacana, já sei costurar, tô dominando tudo, não tô gastando tecido, tô fazendo na metade do tempo, o acabamento tá bacana, a combinação tá legal, já sei entregar, sei mandar pelo correio, sei precificar, tá bom? Já identifiquei que eu vou vender só no físico, já identifiquei que eu vou vender só no online, vou fazer forma híbrida, vou vender físico e online, tá? Agora vamos pra apresentação. Amiga, toda loja, física ou online, tem que ter uma apresentação, tem que ter uma vitrine. E aí eu te pergunto, como é que está a vitrine da sua loja, física ou virtual? Como é que está? Você está investindo nela? Ah, Valesca, não tenho ninguém para vir fazer fotos profissionais. Amiga, quem disse que você precisa fazer fotos profissionais? Você e o seu celular vão dar conta, é uma questão de treino, é uma questão de você treinar. Então, coisas básicas, fotos com uma boa claridade, fotos com ângulos bacanas, dá pra você dar uma pesquisada aí e tirar do que já existe no mercado várias dicas de como você fotografar de forma doméstica aquilo que você quer vender. Entende? Mas é uma questão de treino. Ok? E preguiça, porque leva tempo. Você vai, vamos supor, você pega um dia pra fazer foto, gente, é um trampo lascado. É monta a mesa, tira a mesa, monta a mesa, tira a mesa, monta a mesa, tira a mesa, uma bagunça, você ali tirando muitas fotos o tempo todo, é assim que acontece? Pega um dia pra tirar muitas fotos, tira de muitos ângulos diferentes, dá uma trabalhada na iluminação, vê um horário que a iluminação seja maior, faz contraste de mesa com roupa de mesa, ah, se a mesa for branca, trabalha com outra cor, uma cor clara em cima, sabe? Vai trabalhando com o que você tem, com o que você pode, usa a sua criatividade e limpa a lente do seu celular, porque tem muita gente fazendo foto embaçada só porque a lente do celular tava suja, a pessoa fica assim, meu celular é ruim, meu celular é ruim, meu celular é ruim, mas amiga, limpar a lente do celular não te cai o dedo? Não cai o teu dedo, então limpa a lente do teu celular toda vez que você for usar, ah, o celular não tem memória, amiga, se tem uma coisa que você tem que fazer um investimento, quando você percebe que o seu celular não tem memória, é em memória, cara, o seu celular vai ser a sua ferramenta de venda, a sua loja tá dentro dele, você vai armazenar suas fotos dentro dele, você vai ter que baixar aplicativo pra editar algumas fotos, caramba, investe num celular melhorzinho, é a sua ferramenta de trabalho, não precisa ter um celular bom no começo, mas assim que você der uma melhorada, dá uma melhorada nisso também, um celular com uma câmera um pouquinho melhor, com mais capacidade de armazenamento, você também pode ter uma conta, por exemplo, que é gratuita, gratuita, você que não tem memória no celular, amiga, faz uma continha lá, né, tem o OneDrive, o OneDrive é gratuito, é gratuito, você sobe as fotos no OneDrive, fica tudo arquivado lá, você não precisa ter uma memória gigantesca, o OneDrive vai dar conta disso, iOS é um sistema e Android é outro sistema, então, cada uma com o seu sistema, tá bom? Cada uma com o seu sistema, a questão é quem quer faz e quem não quer dar desculpa, entende? Quem quer faz e quem não quer dar desculpa, a amiga que quer dar desculpa vai falar, sabe qual é o problema? Não tem memória no meu celular, a amiga que quer dar desculpa vai falar, sabe qual é o problema? Sou analfabeta digital, a amiga que quer dar desculpa vai falar qualquer coisa, mas se você quer, você faz, tá? Volto a repetir, se você tá, né, tá ruim, tá difícil, tá com problema, né, você precisa consultar o manual, né, se a coisa tá ruim, consulte o manual, se a coisa tá boa, consulte também, né, tá lá pra isso, use. quinto ponto, conteúdo de, conteúdo estratégico, ó, nem só de foto vive uma rede social que faz venda, então, nas vendas de rede social, você não vai só postar pra vender, você tem que postar um conteúdo que agrega valor, um conteúdo que a pessoa olhe e deseje ter aquele elemento, não só pela beleza, mas pela história, pelo sentido que aquilo vai fazer na cabeça da pessoa, pelo prazer que aquilo vai gerar na pessoa, pela mudança de atitude que a pessoa vai ter quando ela adquirir, você precisa envolver as pessoas no contexto de cada peça, ó, vou te dar um exemplo, essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem, eu respondi no final de semana, lá no Valesca Responde, ela falou assim, ó, é necessário mesmo que o jogo americano seja usado junto com o guardanapo, é importante que o guardanapo participe da roupa de mesa? Uma pergunta, né? E aí, eu respondi pra ela ensinando, e isso poderia dar uma aula, né, presta atenção, eu falei, miga, guardanapo, não é questão de, é, ser necessário com o americano ou não, guardanapo é importante por causa da higiene, então, seja ele de tecido ou de papel, o guardanapo faz parte da higiene básica da mesa, é imperativo que em qualquer mesa, seja com toalha de mesa americano, capa de suplá, não importa, bandeja posta, tenha guardanapo, entendeu? E aí, daria um bom conteúdo pra eu desmembrar, então, você já ensina a pessoa, ah, então, nossa, guardanapo não é importante, aonde? É que nem papel higiênico, meu bem, guardanapo é tão importante quanto papel higiênico, viu? Você imagina que você tá comendo, tá num almoço, tá num jantar com a boca toda engordurada e vai botar sua boca na taça, no copo, a nojeira que fica, sensação que fica, guardanapo é importante em qualquer sentido, não tem jeito, seja ele de papel ou de tecido, ó, na ausência de guardanapo de papel, amiga, vai até papel toalha, que nem no banheiro, não é assim? Na ausência de papel higiênico, quem nunca, pegou o papel toalha da cozinha? Ah, vai falar que você nunca usou? É ruim, hein? Tem gente que já usou até jornal, não é verdade? É ou não é? As amigas mais antigas aí sabem do que eu tô falando, mas não dá pra ficar sem limpar, não dá pra ficar sem limpar, então, olha só como uma pergunta se torna um conteúdo, né, um conteúdo de informação e até entretenimento. Ah, gente, dá pra fazer muita piada com isso, não é assim? Então, olha só, tem um negócio dentro do conteúdo que você pode usar pra, né, enterter as suas clientes, faz uma graça, conta uma história, conta uma piada, olha que interessante, quem já fez na vida alguma piada comparando o guardanapo, né, com papel higiênico, né, cada um no seu, né, no seu orifício, né, amiga? A importância de cada um, seu objetivo, é isso. Então, questão de higiene, brincadeiras à parte, faça perguntas para a sua audiência, transforme essas perguntas em conteúdos, conteúdos que podem ser informativos, conteúdos engraçados, conteúdos que podem educar e serem engraçados ao mesmo tempo. Se você não é do tipo engraçadinha, faz do seu jeitinho. Eu adoro contar uma piadinha no meio, porque todo mundo rir, descontrai, a pessoa já lembra de um outro negócio, entendeu? É o meu jeito de educar a minha cliente. Eu sei que vai ter uma ou outra que vai falar, nossa, que nojo, que comparação, que isso, que aquilo. Essa não quer aprender, essa só quer criticar. Então, ela vai achar sempre um problema e um defeito. Mas, geralmente, quem quer aprender, entra na brincadeira, dá a risada junto e nunca mais vai esquecer que o guardanapo é extremamente importante na mesa. você consegue entender? Você consegue trazer na memória dela uma informação extremamente importante em tons de brincadeira que ela nunca mais vai esquecer. Nunca mais ela vai esquecer. Agora, o jeito que você vai fazer isso é com você, tá? E você pode fazer do melhor jeito possível. Sempre vai ter quem é do contra, tá? Tudo bem, não tem jeito, tá bom? aceita. Sexto conceito, você precisa se comprometer com o seu crescimento nas redes sociais. Precisa se comprometer. Não é assim, ó, abrir minha conta nas redes sociais, joguei meia dúzia de foto, tô trabalhando nas fotos lá, fiz um conteúdo mais ou menos e pronto, vou viver a vida. Vai dar tudo certo. Não, você precisa se comprometer com o seu crescimento. Então, você tem que ter uma meta de crescimento diário, semanal, mensal, trimestral. Agora, o que é que você vai fazer pra cada, pra cada meta ser alcançada? É outra aula, mas eu já dei várias aulas no canal do YouTube ensinando como é que você aumenta a quantidade de seguidores, como que você melhora o engajamento, como que você retém a atenção do seu cliente. É só ir lá e ver e começar a aplicar. Mas é só aquilo? Não, tem um monte de estratégia. Quais que você tem que aplicar? Amiga, todas. Aplica tudo, mas aplica uma de cada vez e quando aquilo se tornar um processo, faz parte do seu dia a dia, você migra pra próxima, coloca sempre mais uma. E o seu crescimento nas redes sociais vai começar a ser cada vez maior. Eu sempre comparo você que tá começando com um carro parado na garagem há muito tempo. Um carro parado na garagem há muito tempo, ele não sai de lá e já pega a estrada e vai embora. ele precisa de retificar o motor, trocar o óleo, trocar os pneus, precisa dar uma, né, dar um trato geral, não é? Depois de um tempo, você começa a ligar o motor, ele liga. Depois de um tempo, você tira ele da garagem com muita força e ele começa a andar. Mas pegar a estrada mesmo, ó, né, 100, 120 por hora vai levar um tempo mas a hora que ele pega, ninguém segura mais. O crescimento nas redes sociais é assim. O começo é mais difícil, o começo é mais dolorido, o começo é mais é demorado porque é como se você fosse um carro enferrujado dentro da garagem há anos. mas a hora que ele começar a engrenar, ele vai embora. Mas até que ele engrene, você precisa estar trabalhando no motor, na roda, na bateria, na lataria, precisa. E tudo isso que eu falei é o que você tem que fazer todo santo dia. Post patrocinado, post patrocinado é excelente, mas tem um momento certo de fazer. Você não tem como você trabalhar com post patrocinado com um Instagram muito pequeno, que não tem engajamento orgânico, que não tem postagem diária, que não tem conteúdo nenhum ou tem muito pouco conteúdo. Você vai pagar para o Instagram mostrar o seu post, as pessoas vão vir na sua rede social e não tem nada lá para elas. O que que adianta? As pessoas não vão ficar. Então, quando é que você parte para o post patrocinado? Quando é que você parte para o tráfego pago? Você parte para o tráfego pago quando você já tem toda essa estrutura montada e quando as pessoas vierem, elas vão saber que ali existe conteúdo, que ali tem coisa todo dia, que ali tem pão fresquinho todo dia, que você está lá toda hora, tem movimento, tem beleza, tem educação, tem conteúdo educativo, é isso que eu quis dizer, tem atendimento, tem depoimento, tem tudo. Agora, você não tem nada disso, vai postar, vai pagar para fazer um post patrocinado. As pessoas vão vir e não tem nada, tem meia dúzia de foto mal feita, um não tem um conteúdo inteligente, você está gastando seu dinheiro à toa, porque essa pessoa não vai ficar, ela vai embora. entendeu? Então, antes de você partir para o tráfego pago, para impulsionamento de postes, você precisa criar essa estrutura básica aqui. E o que acontece é que a maioria das pessoas querem vender muito sem criar essa estrutura básica aqui. E conhecimento é poder. Então, quem entende que tem que se aplicar, tem que buscar conhecimento para criar essa estrutura uma após a outra, nessa ordem, tá? Essa pessoa vai crescer. Quem começa a tumultuar e quem não faz esse passo a passo, pula tudo, quem não entende que tem que criar uma estrutura e essa estrutura é permanente, constante, contínua, frequente, essa pessoa tende a botar a culpa em todo mundo, dizer que o mercado é ruim mesmo e que quem tá ganhando dinheiro tá mentindo. Entendeu? Assim, né? Olha só, essa moça que tá ganhando seis mil aí, ó, isso não deve ser verdade. Deve ser verdade não, isso é mentira, viu? Ah, duvido. Tô dois meses aqui postando uma vez por semana, de vez em quando eu até faço um vídeo de dois minutos, não vem de nada, né? Ó aqui as minhas fotos, tem dez fotos, desde que eu comecei, como que ela tá fazendo seis mil, oito mil e eu aqui não fiz nada? Pois é, você não fez nada mesmo, porque você não trabalhou, você não entendeu que tem um processo que você tem que aplicar. Você tá dentro do seu achismo achando que o negócio é fácil e quando você vê alguém ganhando oito mil, você fala, oba, se eu fizer esse curso eu também vou ganhar. Não, miga, vai não, porque se você não aplicar o processo, você vai ganhar é muita frustração, entendeu? Vai ficar chateada, porque não é mágica, o negócio não é mágico, entendeu? Mas funciona, funciona, pra quem? Pra quem entender que tem que aplicar o conhecimento e tem um período, um tempo, um tempo, tá? E nesse tempo não é sentar e esperar, é o tempo que você planta todo santo dia, todas as estratégias, todo santo dia, cria processos todo santo dia, entendeu? É isso, tem que suar a tanga no começo, ó, como é que você tira um carro enferrujado da garagem? Você pega lá três, quatro pessoas pra empurrar o carro, as pessoas suam na tanga pra empurrar o carro, aí leva o carro num lugar que tem uma descida pro carro pegar no tranco, não é assim? Tudo isso é muito suado, então no começo não adianta você querer ter flores, no começo é suar a tanga mesmo, agora, você pode suar a tanga de forma inteligente, porque imagina só você tirar o carro todo destruído e jogar ele na ladeira, ele vai funcionar? Não vai, por quê? Você não fez motor, não melhorou as rodas, não trocou o óleo, não fez bateria, ele não vai andar, você gastou energia mas ele não andou, é a mesma coisa, você quer começar o seu negócio? Você vai gastar uma energia lascada, mas não vai fazer nada disso? vai ser à toa, não vai pegar no tranco, não vai, tem que fazer essa parte primeiro e tem que fazer bem feito, essa é a diferença de quem tem resultado e de quem não tem, a pessoa pega e faz direito e muitas vezes refaz, refaz e refaz, até entender o processo, não tem mágica, amiga, presta atenção, você não nasceu sabendo, você não nasceu sabendo, tudo isso é novidade, como é que você quer pegar na primeira vez e quer acertar? não tem como, então presta atenção, você vai fazendo, você vai treinando e você vai acertando, acertando os pontos, agora está andando bonitinho, bacana, próximo passo, vai acertando, até funcionar, funcionou bacana, próximo passo, as meninas querem entrar em 10 dias, querem estar vendendo 5 mil, mas não sabe fazer um cantinho mitrado, mas não sabe fazer uma postagem decente, mas não tem 100 seguidores no Instagram, mas não trabalha em meta diária e nem semanal de crescimento, mas não quer fazer 3, 10, 20 parcerias para uma dar certa, fica aí copiando e colando o que os outros estão fazendo, não pergunta para a sua própria audiência, o que eles querem, fica botando dinheiro em post cagado, que ninguém vai vir de jeito nenhum e se vier não vai ficar no seu Instagram porque o seu Instagram está largado as traças, está uma porcaria e está tudo bem ele estar uma porcaria, porque você tem que melhorar e crescer, começo é assim para todo mundo, todo mundo começa igual, todo mundo começa igual, desce lá no meu Instagram da Divino Arranjo, desce lá 2014 e vê a diferença entre o que eu fazia naquela época e o que eu fazia hoje, o que eu faço hoje, é só você avaliar, vê se está igual, se eu ficasse esperando ficar perfeito, eu nunca teria aprendido tudo o que eu aprendi, mas eu melhor feito do que perfeito, nunca vai sair perfeito, nunca vai ser perfeito, nunca, então faz e melhora amanhã o que você fez hoje, todo santo dia você faz uma avaliação e melhora um pouco mais, buscando o que? Conhecimento e aplicando esse conhecimento e para quem tem preguiça no lombo, tudo isso vai ser muito cansativo, se você é preguiçosa, se você é daquelas reclamonas, se você é daquelas que fica comparando o seu trabalho com quem já tem 10 anos no mercado, se você fica olhando para o resultado da sua colega de curso, se você fica aí tentando achar defeito no trabalho dos outros para justificar o seu trabalho ruim, se você é dessas, você está na roça, você está na roça, mas dá para arrumar, como que dá para arrumar? Comprometa-se com o seu negócio, invista em conhecimento, aplique o conhecimento, tenha frequência, tenha constância, melhore todo santo dia um pouquinho, repita os processos até entender aonde você está errando, entenda que no começo todo mundo começa igual, tá? É isso, e vai amiga, seu crescimento talvez não seja igual da amiga, mas você também não é igual a ela, ó, ó como não dá para se comparar com a amiga, você tem cabelo preto, a amiga tem cabelo loiro, você mora no primeiro andar, a amiga mora no quinto, você tem marido, a amiga não tem marido, você estudou em escola pública, a amiga estudou em escola particular, você teve câncer, a amiga não teve, olha quantas variantes, entendeu? Você perdeu sua mãe, a amiga perdeu seu pai, ó, não dá para se comparar com as pessoas, entendeu? Não dá, você só pode comparar uma pessoa com a outra se todas as, todas as métricas forem as mesmas, todas as métricas forem as mesmas, se elas não forem as mesmas, não tem como você se comparar, a amiga já está fazendo há seis meses, você está fazendo há quinze dias, um mês, entendeu? Amiga acorda às dez da manhã, você acorda às sete da manhã, entende? Amiga atende de fim de semana, você não, tem muitas variantes, então não dá para se comparar, tá bom? Dito tudo isso, estou vendo aqui que pessoas perguntando sobre parceria, como funciona, ó, dentro do meu canal do YouTube, tem aulas falando sobre parcerias, tá bom? Dá uma olhada lá, porque são aulas muito boas que vai te dar muita, vai abrir muito a sua mente, tá? Todo mundo é diferente, não tem como se comparar, né? Eu recebi uma pergunta esse final de semana, pergunta não, né? Um desabafo, de uma aluna falando, ah, a outra aluna teve esse resultado aqui top, mas ela é, ela tem uma vida diferente, ela, eu acho que ela tem um ciclo de relacionamentos diferente, né? falou um monte de coisa pra justificar o resultado da amiga e pra falar, eu não tenho esse resultado porque eu não tenho essas variantes e é verdade, tem as variantes, mas uma coisa não pode se justificar pela outra, você não pode justificar o seu não resultado pelas variantes da outra e você também não pode julgar que a outra porque tem essas variantes não trabalhou, entende? então não existe comparação, até porque sucesso é subjetivo, o que é sucesso pra uma não é sucesso pra outra, ó, ó como é diferente, uma, né, a que tava sendo avaliada, né, tem uma questão lá que trabalhava fora, por causa da pandemia teve que ficar em casa e já, tinha um salário bom quando trabalhava fora, era uma pessoa extremamente ativa, saudável, né, e botou o negócio lá pra ferver, a outra vem de uma outra história, né, uma história que saiu da depressão, que melhorou a autoestima, que agora tá vendo a vida mais colorida, que poxa, tá se recuperando dessa fase, você concorda? Olha que histórias diferentes, que não tava ativa, que tava sofrendo, mas que agora não tá sofrendo mais, tá começando a aflorar, não tem como comparar o resultado das duas, não tem, são histórias, momentos e circunstâncias diferentes, então uma não pode usar o argumento de que a outra tem mais possibilidades, porque as histórias são extremamente diferentes, e eu conheço inúmeras pessoas com milhares de oportunidades que não tem resultado nenhum, se oportunidades né, fossem de fato imperativas pra que as pessoas tivessem resultado, rico não entrava em depressão, meu bem, então não tem ó, quanto mais você comparar, quanto mais você seguir suas concorrentes, amigas, mais frustrada você vai ficar, porque a tendência sua é comparar resultado, mas você não tem a capacidade de entender que as métricas são totalmente diferentes umas das outras, tempo, investimento, empenho, história pessoal, tudo é diferente, tudo é diferente, por isso que o método, o método é igual pra todo mundo, o método é igual pra todo mundo, mas nem todo mundo ganha igual, porque cada história, cada pessoa, cada referência, cada situação vai dar um resultado diferente, então eu tenho alunas que não ganham nada, mas saíram da maior depressão do mundo, e estão extremamente satisfeitas, eu tenho alunas que ganham mil, eu tenho alunas que ganham cinco mil, dez mil, tenho alunas que ganham vinte mil e já tenho alunas que ganham mais de trinta mil, são histórias diferentes, mas a técnica é igual pra todo mundo, o que que varia? Milhares de coisas, milhares de coisas, não é um único ponto, entendeu? Toda a história de vida, todo o tempo investido, todo o ciclo de relacionamento, tem um monte de coisa, são muitas variantes, mas todas tem resultado, todas, e se você quer um resultado melhor, se você não tá tendo o resultado que você deveria, o que você acha que você deveria, dobre o trabalho, mas dobre o trabalho inteligente, o que que é o trabalho inteligente? Não é eu ficar empurrando o carro na ladeira, sem motor, sem bateria, sem nada, isso é trabalho burro, trabalho inteligente, é você fazer o passo a passo, direitinho, sem queimar a etapa, pra quando você for tirar o carro da garagem, ele pega e no tranco e vai embora, até lá, amiga, faz o arroz com feijão, direitinho, e isso é pra todas, pra todas, 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 todos os níveis, tá começando agora, faz o passo a passo, faz o passo a passo, e eu vou falar pra você, eu tenho alunas de zero a 36 mil reais por mês, cada uma tem um objetivo específico, cada uma tem um sonho específico, cada uma tem um entendimento de sucesso diferente, e todas, absolutamente todas, são capazes de alcançar aquilo que pra elas fazem sentido, agora, vamos lá, quer comparar 36 mil com você? Então, você precisa comparar a sua vida inteira com a vida da outra, tudo, 100%, pra você ter ideias que de fato aquilo tem sentido pra você, então, tenha a sua meta pessoal, qual é a sua meta pessoal? Ó, Valesca, faz muito tempo que eu não trabalho, eu sou dona de casa, já tem 10 anos, a minha meta pessoal é ganhar mil reais por mês, eu quero começar com mil reais, eu já não ganhava nada, mil reais por mês, ó, bacana, vai ser bom, se eu começar ganhando mil reais, você entendeu, tem que ter uma meta alcançável pelo que você está se empenhando, ah, Valesca, demorei dois meses pra conseguir fazer mil reais por mês, agora, a minha meta é dobrar, vou fazer dois mil por mês, se eu fiz um, eu faço dois, e você vai escalando a sua meta, por que que você consegue escalar? Porque você tá aplicando e tá vendo seus pontos cegos, você tá vendo onde você tá errando, mas você não tá se comparando com quem ganha trinta mil, porque o teu objetivo é ganhar dois, então você tem que entender que o seu empenho, ele tá direcionado pra ganhar dois, você tá em outro nível de empenho, porque se você soubesse o que que a de trinta e seis mil fez pra fazer, pra ganhar, você desistiria, só que você não tem preparação nem mental e nem conhecimento pra fazer aquilo ainda, mas vai ter, só que tem que escalar aos poucos, pode ser que você nunca venha a fazer trinta e seis mil, pode ser, mas amiga, pra quem não fazia nada, fazer cinco mil tá de bom tamanho, fazer seis, fazer oito, oito mil é muito mais do que a maioria dos maridos ganham no mês, entendeu? Então, não vamos comparar e vamos ter metas próprias, pertinentes a sua vida, ao seu empenho, a sua dedicação, a sua forma de viver, entende? Isso é extremamente importante, tá? Dá pra ganhar oito mil fácil, tá? Mas será que faz sentido ganhar oito mil num lugar onde a pessoa nunca ganhou nada na vida, de cara? Ela não tem nem estrutura pra entender isso. Oito mil aqui em São Paulo é o básico pra você ter uma vida digna, básica, em São Paulo, capital, né? Você ganha menos que isso, você sofre. Sofre, amiga, não é fácil. Você faz uma feira, uma feira livre aqui, você gasta cento e cinquenta reais assim, ó, feira livre, feira de rua. Eu fui no Oba, no Oba, aqui tem o Oba, que é um, tipo um sacolão, né? De fruta, tal, eu fui no Oba, eu gastei quinhentos reais de fruta. Amiga, São Paulo, capital, tem sentido eu ganhar menos de dez mil por mês? Tenho que me empenhar pra ganhar. Você sabe quanto é um aluguel aqui? Você sabe quanto que é um colégio aqui? Agora, tem sentido ganhar dez mil, sei lá, dentro do interior da Bahia? Ó, o custo de vida lá é diferente, as pessoas gastam menos, tem menos possibilidades de gastar, tem várias, não é, é restrito. Ali, de repente, três mil resolve a vida. Então, você tem que entender os contextos. Aí, a amiga do interior da Bahia não pode se comparar com a amiga de São Paulo, porque o contexto todo é diferente. Amiga, sei lá, os três mil que você gasta no interior da Bahia, você gasta melhor, às vezes, do que os oito mil aqui em São Paulo. Sabe, aqui é assim, ó, o negócio voa. Então, não dá pra comparar. Precisamos parar com esse negócio de comparação, tá? Eu mostro o resultado, porque o resultado é importante. Resultado, falar mais do que qualquer palavra, tá? Por isso que eu mostro. Tem muita gente aí falando que ensina, fala, mas não mostra resultado de ninguém, ó. Então, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né, amiga? Só que, você vai lá ver, tem amiga que faz mil, tem amiga que faz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, quinze, dezessete, vinte e seis, trinta e seis, cada uma dentro de um contexto, porém, todas aplicando o mesmo método. E tem as migas que não ganham nada, mas que estão extremamente felizes, por que saíram da depressão, por que descobriram que a vida é azul, por que estão vivendo um outro momento, por que estavam, né, destruídas emocionalmente. Então, cada momento da sua vida, você tem que saber lidar e lidar da melhor forma possível. Amiga, quanto molho eu fiz com tomate que eu ia lá, comprava de saco fechado, tomate que você ia tirando os estragados do meio e os que estavam bem maduros, você usava. Quantas vezes eu comprei saco de banana, banana, sabe aquela banana já bem, bem, pra doce mesmo, eu fazia doce, porque eu não podia comer a banana prata, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma dúzia, aí eu fazia doce. Aí fazia bolo, botava a banana banana no bolo. Eu nunca morri. Nunca morri. Chega no fim de feira, você compra sacolada de legume, bem baratinho. Você vai lá, tira o que não presta, amiga, o resto você faz sopa. Agora, você precisa entender cada processo da sua vida. Não, amiga, não é antigamente que era assim, não. Tô falando no dia a dia, você que tá aí reclamando, faça o melhor com o que você tem agora. Porque eu vivi muitos, muitos, muitos anos, eu marcava no relógio a hora de ir pra feira. Dava uma hora, eu saía pra feira. Os feirantes já estavam tudo levantando as barracas. Pois eu ia uma hora, porque uma hora, eu sabia que era a hora da xepa. era eu e mais um bando de gente se acotovelando pra poder comprar e fazer com aqueles 35 reais, 50 reais, o melhor que eu podia. Então, você tem que entender que cada fase da sua vida é um processo. E tem que entender que você pode fazer o seu melhor em qualquer fase. agora, se eu ficasse me comparando com a mulher que ia 8 horas da manhã na feira, trazia o carrinho abarrotado, tinha até pêssego no carrinho da mulher e no meu era banana e laranja. Banana, laranja e mamão, né? Banana, laranja, mamão e maçã, né? Ó a feirinha de pobre, banana, laranja, maçã e mamão, ovo, alface, não é assim? Carrinho de pobre. Salsinha, cebolinha, né? Cenoura, batata, cenoura, batata, né? E comprava, olha só, sabe o que eu comprava? Quatro coxinhas da asa, quatro coxinhas da asa do frango, quatro, pra fazer canja, tá? Fazia o caldo, separava o caldo, depois fazia a sopa, amiga, eu fui uma pessoa, sou uma pessoa extremamente feliz e eu continuo comprando quatro coxinhas da asa pra fazer canja e hoje eu nem preciso mais. Então presta atenção, para de comparar a sua vida com a vida da amiga, vive a sua, vive bem, quando você aprender o processo, você cresce, você cresce. ó, coxinha da asa, é, faço canja com coxinha da asa, que é o que tinha, né? Era o que tinha, quando o dinheiro não dava mesmo, eu comprava só a tulipinha, quatro tulipinhas, gente, o que é quatro tulipas? É três reais? Cinco reais? Cinco reais? Só pra dar o gosto. Então olha só, para de comparar o seu resultado com o resultado da amiga, são histórias diferentes, situações diferentes, tenha você uma meta, eu tinha uma meta, a minha meta era fazer, comecei querendo fazer quinhentos reais, depois mil reais, depois três mil reais, depois cinco mil reais, depois oito mil reais, depois quinze mil reais, depois trinta mil reais, eu fui de meta em meta, mas eu cumpri o passo a passo. Eu cumpri o passo a passo e eu ensino isso pra você dentro do curso, mas você tem que fazer a tua parte.